Sextou, sexta-feira! Hoje é 11, né? 11 de junho de 2021. Hoje é dia de você estudar bastante, mas também ao final do dia, depois de cumprir a sua meta de estudo, dá aquela bela, relaxada e descansada, porque ninguém é de ferro. Bom, vamos hoje então às nossas principais dicas rápidas e notícias de concurso. A dica rápida é o seguinte. Ontem eu postei um vídeo que é sobre como escolher o concurso ideal. São perguntas que as pessoas me mandaram para o método Aprovei e algumas por e-mail. E eu respondi essas perguntas como sempre, da maneira mais sincera possível. Eu respondi o que eu acho mesmo, sem muita ladainha, sem muito, vamos dizer, mimimi. Bom, vamos lá então. E esse vídeo está muito bom, porque tem muita pergunta e talvez a sua dúvida sobre se está escolhendo o concurso certo ou como escolher o concurso certo está lá. Dá uma olhadinha que o link está na descrição. Lembrando sempre também que você deve me seguir no Instagram, Wagner Fernandes PC. Está lá, é só me seguir rapidinho. Vamos às notícias, que hoje a gente tem umas notícias bem legais mesmo. Bom, Polícia Militar de Minas Gerais saiu um edital com muita vaga. Olha, se você quer passar nesse concurso, essa é a oportunidade. São 1.653 vagas para soldado. A notícia ruim é que exige nível médio. Mais ou menos, é que muita gente não pode fazer, né? Bom para a carreira. Então, também isso aí elimina muitas pessoas. Então, concurso que já elimina muita gente, porque exige nível médio. E é muita vaga. Então, está aí a sua oportunidade de passar num concurso em 2021, hein? Quem diria? Está aí. Polícia Civil da Paraíba. Edital vai sair até agosto. São previstas 1.400 vagas. Uma notícia legal para quem quer o Banco Central. Houve uma movimentação no pedido lá. Isso aí não significa que o concurso vai sair, mas significa que estão analisando, não engavetaram. Isso já é legal. Você faz Minas Gerais. As secretarias lá do governo de Minas Gerais chegaram a uma conclusão de uma possível autorização para 317 vagas. Não é certo que vai sair essa autorização, mas já é um indício. É um primeiro passo de que vai sair. Esse concurso aí é pior que novela mexicana, tá? Acho que há mais de 10 anos para sair. Mas acredito que existe uma possibilidade real, pois uma secretaria já se posicionou pelo sim ao concurso. Então, precisa aí orçamento, precisa uma série de trâmites. Mas é o primeiro passo que já foi dado. Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas. Senad. Foi formada uma comissão para um concurso para a área técnica. Polícia Penal de Pernambuco. Foi autorizado. Esse concurso vai sair logo, logo. Mil vagas. Lembrando-se que o TCE do Amazonas, as inscrições estão abertas até o dia 22. Também queria te lembrar que eu estou aqui para passar nesse concurso aqui. Você vai ter que aprender a aprender. Para conseguir toda essa tranquilidade, estabilidade e segurança que esses cargos podem te dar. E o que precisar, pode contar comigo. Pode colocar ali a sua dúvida nos comentários. Poder perguntar o que você precisar. E estou aqui à sua disposição. Eu só peço que você dê um joinha no vídeo. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Inscreva-se no nosso canal. Tamo aí. Tamo junto. Abração e bom final de semana aí. Aproveita, relaxa. Nos vemos segunda-feira. Tchau, tchau.